Vai chamar a bolança, Emily, pelo amor de Deus! Essa é a gente que se desespera, cara. No vídeo de hoje, gente, eu vou acordar a minha irmã de uma maneira que ela jamais vai esquecer da vida dela. Ué, sabe o que eu vou fazer? Assim, ó, cola a minha irmãzinha, assim? É, desse jeito você nunca acordaria ela. Não, desse jeito não, né? Ah, eu cantando. Aí, aí, não, aí vai... Aí, aí ela ia querer cortar o ouvido. Você vai esquecer de medo. Explica o vídeo! Explica o vídeo! Gugumetizou o negócio. No vídeo de hoje, gente, a Kat, ela tem uma aflição gigantesca sobre, tipo, uma forminha, gente. Eu vou pôr aqui de um lado pra vocês verem. Tipo, esses negocinhos aqui. Várias bolinhas assim, gente. Ela tem muita aflição. E, basicamente, hoje a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lá comprar uma maquiagem fake e vai fazer essas bolinhas nela. Falando que ela passou mal, que tem uns bagulhos estranhos na pele dela. Não, eu tive ideia. Depois a gente vai falar que foi um mosquito que picou ela e ficou daquele jeito, sabe? Interessante. Aí a gente acorda ela assim. Então, a gente tem que esperar ela dormir e fazer isso, senão isso vai dar mó trabalheira. Mas, gente, deixa o like que vai ser top. Então, vamos lá comprar as coisas. Ó, Void, pensando bem, eu acho que minha irmã vai divorciar de você. Ela vai... O que vai fazer você, não eu? Hoje o Voidzinho está totalmente fora dessa trollagem porque eu não compactuo o trollagem com o meu amorzinho. A ideia não foi minha, a ideia foi sua, Melivick. Quem explicou o vídeo dessa vez? Você! Não, não foi eu. Está olhando o quê? Eu olho porque eu tenho o olho para olhar. Então, eu estou estressado. O problema é seu. Uma eternidade depois. Gente, chegamos aqui na loja e eu vou ver se tem um negocinho lá para a gente fazer. Aquele da massinha e tal? Isso, esse negócio. Eu acho que eu tenho quase certeza que aqui não vai ter, Melivick. Já sei. Você já comprou? Muito, vamos embora. Tá bom, né? Chega, Melivick. Não tem mais, gente. Vamos ter que ir lá comprar outro agora. Chega, Melivick, que vai mostrar para vocês como funciona. Olha, a gente sabe como funciona? Não, a gente vai aprender com vocês. Vamos lá, gente. A Melivick, eu dou os pacotinhos aqui. Oi. Explica como funciona. Não. Basicamente, essa aqui é a massinha que a gente vai passar na Cat. Você podia passar isso aqui na sua cara para ver se dar um jeito nela, né? Eu acho que não vai ter jeito. É verdade, porque, tipo assim, aí a Nasa não veio me estudar, porque eles vão entender que, tipo assim, não existe um homem tão bonito quanto eu. Eu não entendi nada. Eu também não, ele falou tanto, tanto. Ainda bem que fica o problema de vocês. Olha aqui, gente. Essa aqui é a massinha. Vai, bota aí. Vamos fazer uma... Void, não funcionou. O vídeo não vai sair hoje, gente. Então, esse foi o vídeo. Gente, a Melivick tá descendo aqui na pele dela, olha só. Tá ficando bom isso aqui. Não! O que é isso? Sangue falso. Mas isso é preto. Sangue de barata. Ah, vai. Realmente ficou parecendo um pedacinho de pele, não ficou? Então é isso, gente. Vamos localizar a Kathleen agora. Vamos fazer a maquiagem nela e acordar ela, né? Não, imagina. Localizador? Publico. Cadê? Cadê? No quarto dela. No quarto? Tá dormindo? Tá dormindo. Tá dormindo. Não dá. Eu fiz uma festa no quarto dela. Você para de ser grossa comigo, amiguinho. Você para. Forte. O que a gente faz? A gente não sabe. Eu não vou compactar com isso. Tá, é pra ir. Não faz nada. O que faz? Ai, meu Deus do céu, Robson. A culpa é sua. Fazendo a mão dela. Se ela acordar, ela vai na gente. É por isso que eu tô perto da sacada, uma coisa eu pulo. E a gente? O problema é de vocês. Porque a mãozinha dela sempre... É melhor do que você. Se ela tá lá pra cima, para de me bater, senão ela acorda. Xime. Vai, amiguinho. Aqui. Vai, amiguinho. Vai, amiguinho. Faz a maquiagem. Então, o que fala? Essa doeu. Vai, amiguinho. Vamos para as nossas... Para de falar, gente. E vamos trabalhar? Eu vou ser que tem rolão. Vamos para as nossas artes. Vai. Não, mas o que é isso, gente? É pizza que essa maçã não é pão? Tá fazendo o que? Ah, espera. Tá fazendo hambúrguer na mão dela? É assim que se faz, ó. Não faz forte. Não faz forte. Ó, por isso que eu vi esse pato assim. É que eu fiz aula já, gente. Já fiz faculdade. Uhum, parecia uma pizza. Você já vai passar panqueca. Gente, a Emily já terminou de fazer aqui, ó. Não, essa parte aqui não é o culpo. Você fez só essa parte aqui, Emily. Mas, gente, eu fiz aqui, ó. Eu tô aqui sozinha. Dei, tô com muito canseira. Aham, eu vou ser diferente, né, Emily. A pele da Kathleen não é boa pra fazer esses procedimentos. Porque não tá colando, ó. Tá descolando. Eu sei o que vocês não sabem fazer. Eu posso falar? Não. Pode. Agora chegou a hora. Porque pra isso aqui na sua casa, quando chegou a hora, gente, faz as bolinhas. Ué. Para, Robson. Já começou só a fazer efeito. Gente, eu descobri que eu também tenho agonia dessa desvagação. Olha. Eu tô com muita agonia. Eu tô com muita. O que você achou? Gente, eu achei que ficou parecendo com a cara da minha amiguinha. Cheia de buraco. Olha isso aqui, gente. Olha, igualzinha a cara dela. Olha lá. Filma. Parece muito que tá passando mal. Deixa eu ver essa cara. Olha, igualzinha. Nossa, é cheio de buraco mesmo. Você tem dois olhos. Dois buracos no nariz. Eu tô com muita gastrola. E agora? Eu não consigo. Qual que é o plano agora? Eu não consigo. Cadê o sangue? Agora é sangue, né? Você que é a trolladora dessa vez. Dessa vez vai estar fora. Já falei que eu não compactuo. Não, você não compactou. Deixa eu ver o rosto disso. Se eu amei a mão da minha mulher. Você acorda. Você. Não, você. Robson, você faz. Ai, Deus. Gente, eu tive uma ideia. Por quê? Porque a Emy deixou tudo pra mim. Só que, obviamente, eu vou acordar o meu amorzinho. Vou me esconder na sacada. Deixar só o meu amorzinho de fora gravando. E vou deixar a Emy se ferrar sozinha. E é isso. Vambora. Deixar tudo pronto aqui, né? Porque também eu não sou bobo nem nada. Vamos lá, gente. Amorzinho. Ô, minha vidinha. Meu amor. Vidinha. Ô, gente. O que que der? Suco de maracujá, foi? Amorzinho. Oi. Boa dia, minha princesa. Vamos acordar, levantar. Oi? Mais cinco minutinhos. Mais cinco minutinhos? Não pode dormir, mas... Mozinho. 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 Tá tudo bem contigo? Uhum. Sua mão tá estranha. Tá não. Tá assim, mozinho. Tem um monte de buraquinho na sua mão, mozinho. Na outra, mozinho. Ah! Vai, 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 vai. Não, é, é, você que tá estranha. Ah! Que isso? Não, é, é, é. Que coisa? Ah! Pim. 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 Meu Deus. Pim. 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 Não saiu. Pode ir todo mundo jogar uma fralda. Han. Não saiu, não, mozinho. Mozinha, você tem alergia a alguma coisa? Olha isso daqui. O que é isso, velho? O que é isso? Será que ela tinha alergia a maquiagem? Ela tinha alergia a alguma coisa? Eu acho que não. Será que ela tinha alergia? Mozinha? Ai, meu Deus. Você tem alergia a massinha, mozinha? Tenho. Ah, não, Emily. Olha o que você fez, Emily. Foi o boy. 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 Ele falou que você ia matar. Meu Deus. Gente, lascou. Olha isso, buddy. Mano, o que é isso, velho? Olha o que vocês fizeram, mano. Olha o que vocês fizeram. Olha aqui, mano. Por que você foi inventar de passar massinha nela, velho? Você tá ficando doida, mano. Na moral, velho. Olha o que vocês fizeram. Mano, vai chamar a ambulância. Chama a ambulância. Chama a ambulância. Vai chamar a ambulância, Emily. Pelo amor de Deus. Mozinho, calma, calma. Respira, respira. Faz o seguinte, deixa ela comigo. Vai chamar a ambulância. Vai chamar a ambulância. Vai, Robson. Robson, vai com ela, Robson. Vai com ela, Robson. Vai. Qual o nome é da polícia? Vai, vai com ela. Pelo amor de Deus, velho. Faz alguma coisa. Você não sabe fazer nada nessa casa. Eles caíram na trolagem. Eu não acredito. Gente, pelo amor de Deus. Vocês acham mesmo que eu ia deixar estragar o meu mozinho sozinho? Nunca, né, gente? Pelo amor de Deus, gente. O que aconteceu? Eles não viram o braço do meu mozinho antes de fazer a maquiagem no braço dela. A gente já tinha pintado o meu mozinho inteiro com essas pintinhas vermelhas aqui pra eles acharem que o meu mozinho tava passando mal. Exatamente. Ai, mozinha, a gente é o melhor casal da internet. É tipo que a gente trola todo mundo, ninguém trola, gente. É tipo um filete. Zum, bum. Olha aqui. Para de gravar, Vod. Para de gravar agora. Se eu soubesse que vocês iam se desesperar tanto assim, eu não tinha trolado vocês. Não, me pega na ponta minha. O quê? Ué, é porque... Gente, é assim, né? Se eu soubesse que eles iam se desesperar tanto, eu não tinha trolado vocês, né? Três. Fala dois. Ô, Emily. Eu fiz as pintinhas na Cat. Eu fiquei preocupada. Viu? Que estrelar sua irmã se ferrou. Isso não é brincadeira que se faça, é sério. A minha amiguinha gostou. Olha, eu tô toda arrepiada de medo. Eu fiquei com medo. Ficou medo de ferir a sua irmã? O que é isso? Você quer que eu chamei ela pra você dar um abraço nela? Sabe, meu Deus! Robson, eu falei que a ideia não era boa. Eu falei que a ideia não era boa. Eu falei que essa engraçadinha sua, e depois sobe tudo pra mim. Que ela fica com raiva até de mim, que eu não tive nada a ver com essa história. Mas sabe de quem é o problema? Não, acho que é. É seu. É, Emily. Só pra gente conversar. Eu não ia deixar você trolar o meu amor, né? Ela lascou. Deixa eu falar com ela, que eu sou o único que ela entende. Tá bom, vai tentar falar com ela aí. Gente, faz tipo assim, uns três anos que eu tô tentando fazer ninguém trolar o meu mozinho. E até então eu tô invicto, porque ninguém vai trolar ela, gente. Então, gente, a gente vai tentar conversar com a Emily, vai tentar acalmar ela. Mas, por enquanto, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gosta da Emily, manda pra todos os seus amigos. Se você não gosta da Emily, manda pros seus piores inimigos. E agora... O rei das trollagens é melhor.